Música Olá, muito boa tarde pra você. Está no ar o Sobretudo e hoje nós vamos falar de muita moda, não é, Wagner? Pois é, pois é, pessoal, o verão está chegando, batendo aí a porta e você se prepare para as estações mais quentes do ano, viu, porque eu acho que vai ferver. Com certeza e justamente para ajudar a gente nessa preparação nós estamos recebendo aqui na nossa sala os estilistas Priscila Guimarães e Ivo Rodrigues. Sejam muito bem-vindos para contar as novidades aí da próxima estação. Priscila já está batendo cartão aqui no programa, né? É verdade, já é nossa convidada de carteirinha. Bem-vinda. Ivo, seja bem-vindo também ao programa. É um prazer estar aqui e agradecer a oportunidade mais uma vez da Bicley, nós que somos representantes, hoje eu na companhia da Priscila, minha amiga que a gente praticamente tem um relacionamento assim mais família dentro do trabalho, né, Priscila? E eu estou muito feliz em estar aqui hoje. Muito bom. Vamos começar perguntando sobre uma coincidência que aconteceu no figurino deles? Vamos. Não é? Eles não queriam falar sobre isso, queriam que passasse despercebido, mas não tem como. Verdade. Me digam aí, essa cartela de cores de vocês, o vinho com azul, isso está na moda? É uma tendência que já vem se estendendo em dois anos, né? A gente tem trabalhado sempre baseado nas tabelas de cores, né, o que o mundo está falando. Não é à toa que nós estamos assim, né, claro, com... Eu provoquei... Isso provocou, né? Eu provoquei aquela... Vamos com o look, eu disse, não, nós vamos com esse look aqui. Olha, então não foi coincidência, foi armado isso? Foi armado, assim, ela tentou mudar, né? Foi da parte dele, foi armado. Mas assim... Foi da parte dele, armado, foi? Foi da parte dele, eu mandei foto do meu look, aí ele viu... E eu gostei muito da... Vou colocar mesmo a calça. Uma blusa lindíssima, né, eu gostei. Não é porque se trata de vermelhada. Fala sobre a transparência pra gente, está presente no verão 2018? Sim, continua, verão e inverno, né? Nós queremos transparência em todos os sentidos. E aí, no mundo da moda, a gente reflete isso, né? Reflete o que a gente quer. Coisa boa, então. Vamos às perguntas da internet, né? Toda semana, os nossos internautas participam bastante aqui do nosso Sobretudo. Vamos ver aí. A Tainá Santos. Para pessoa gordinha alta, qual seria o look que combinaria? Para que ocasião, né? A gente tem que pensar, que ocasião combinaria? Vamos colocar para o dia a dia. Para o dia a dia, né? A Tainá, ela quer sair para uma baladinha de boa, acabou de sair do trabalho. Qual seria a roupa que ela escolheria? Se a intenção... Hoje a gente tem uma moda muito... Você pode usar o que quiser, sabe? Estampa, listras, você... Até porque tem várias formas, né, de ser utilizadas as listras. Então, assim, se ela quiser ficar com estética mais magra, então aí ela pode utilizar um vestido ou uma peça mais solta, confortável, minha gente. Porque o conforto é a prioridade no mundo da moda hoje. Nada apertado ou marcando, né? Isso. Então, no caso, a gente poderia dizer que a prioridade não seria tanto expressar, ser magra, mas sim confortável. Confortável. Essa é a maior preocupação. O tamanho ideal. Hoje as pessoas estão se assumindo muito. Isso. E aí se ela quiser... Não estão mais preocupadas em dizer, ah, eu sou gordinha, vamos escolher. Não, eu sou gordinha e daí. Eu sou feliz. Isso, exatamente. E a diversidade, ela traz essa aceitação, né? Quando a gente fala de diversidade, é justamente isso. Você é feliz do jeito que você se veste, do jeito que você é. Claro que ninguém quer estar fora da moda, né? Claro. Vamos para mais uma? Isso, tem mais uma. Vou botar aí para a gente ver. Ana Paula, qual look que combina com pessoas magras? Qual look combina com pessoas magras? Altas ou baixas? A gente tem que pensar... Vamos para as baixinhas. Uma pessoa baixinha que é magra, mas ela quer aparentar um pouquinho ser mais alta. O que ela deveria usar para ter esse truque visual? A composição das cores e o posicionamento das estampas é muito importante. Até quando você faz uma composição no look de sobreposições, né? Certo. Se você tem uma preocupação de fazer algo por fora, no caso eu estou usando esse blazer aqui, como eu sou alto, eu não tive essa preocupação. Mas se eu quero chamar a atenção para o centro aqui de maneira vertical, a peça de baixo é interessante que ela tenha contraste com a de fora. Isso. Então ali a gente tem alguns modelos, não é, Wagner? É, vamos ver. Exatamente. Para poder mostrar a gente nessa moda verão. Vem aqui o primeiro, vamos lá? Vamos ver? Vamos lá. Vamos começar aí. Filho no sobretudo. Olha aí. O que vocês trazem com esse visual aí que a gente está vendo agora? Ele está com um look básico para o dia a dia, com essa mescla que é um cinza, mas aí está uma mescla de cor e com os detalhes nos acabamentos, que é uma coisa que vem muito na moda, com a costura, a gola. O conforto, né? É um look gola V, alonga e emagrece, tá? Certo. E a gola V diminuiu? Antes era uma gola V gigantona, agora está menorzinha, né? É, porque ela está com estética esportiva, né? Nesse look. Tá certo. Obrigado, querido. Vamos ao próximo aí. E aí, Ivo, conta para mim sobre esse look. Bem, esse look aí, como a gente pode perceber, o destaque da blusa, né, ela traz uma estampa fashion, né? Certo. Essas estampas grandes, né? Essas estampas de floral que já, como a gente falou, há dois anos, né? Ela vem sendo trabalhada ou de maneira monocromática, né? Que é o caso aqui, ou colorida. E é um look para se usar de maneira casual e também em outras oportunidades. E o bacana é que é uma gola Apolo, né? Está tão tradicional no guarda-roupa masculino, né? Apolo, ela vem com muita força, né? E lembrando que a Apolo, nessas estações, ela está vindo também com blazer. Então, o homem pode usar Apolo com blazer. Ah, pode? Que bom, então. Pode sim, fica muito legal. E fala aí, Priscila, sobre esse look. Esse look tem uma estampa com a Indiana, né? Que foi a inspiração da coleção. E aí, veio com essa camisa mullet, que atrás ela é mais alongada. Vira aí para a gente ver as tuas costas, as costas da blusa. Olha aí o que a Priscila estava falando, que é mais alongado do que a frente, né? É uma mullet, isso. Chama? Mullet. Mullet, muito bacana. E Priscila, você pediu para que o nosso cabeleireiro Gilvan Santos, nosso maquiador, quisesse aí um coque na modelo, por quê? Porque estamos em uma moda oriental, né? Pensando muito nessas viagens, falando muito disso na moda. Então, esse coque pode usar e abusar. Aprovou aí o coque do Gilvan. Está muito bonito. Muito bom. Obrigado, meu bem. Pode voltar. Rapaz, o que a gente está vendo é que vocês aí estão com duas leituras, né? Na coleção. Que é uma leitura indiana. Isso. E uma pitada aí de oriental. Como é que a Índia e a China se encontraram nessa história? Na verdade, as coleções em si, no mundo da moda, falam muito do Oriente. Certo. E aí, na nossa coleção, pesquisamos a Índia por ter uma cartela de cor, por ter a festa holiday, que é a celebração da primavera. Então, como a gente vai utilizar no verão todas as cores do arco-íris, aí a gente utilizou da referência indiana. E oriental, porque a gente quando traz o oriental para as peças, a preocupação do conforto. Falando sobre investimento, sobre moda, eu estive no Mactal Moda Tech e eu pude ver de perto toda a tecnologia empregada nas máquinas de corte e costura. Confere aí comigo. Você já parou para pensar que aquele vestido que vemos nos desfiles de moda tão elegantes passou por diversas transformações? Que para deixar de ser apenas tecido, ele teve que ser analisado, cortado, costurado e passou por diversas etapas até chegar à passarela. Além das mãos sábias das costureiras, do impecável olhar do estilista, as máquinas de corte e costura vem se modernizando cada dia mais. A tecnologia aplicada a esse segmento é fantástica. Máquinas precisas que fazem em poucos minutos um trabalho que levaria dias. Cortes a laser como a precisão cirúrgica. Diversos programas são adicionados às máquinas que deixaram a tempo de ser apenas uma máquina de costura. Se você pretende crescer na área, certamente vai precisar atrelar a sua empresa máquinas como estas. afinal, por aqui, o futuro chegou. Poxa, que interessante, hein Wagner? É praticamente um mundo paralelo, né? Tudo do bom e do melhor. Pois é, e tem máquinas que eu nem sabia que existiam, viu? Aquela mesmo de fazer o corte a laser, fantástico. Eu achava que aquilo era feito à mão. E não é, né? Pois é, não é. Olha pessoal, no próximo bloco a gente continua falando sobre moda verão. Tem muito assunto ainda para ser discutido, hein? Não sai daí e, sobretudo, volta já. Oi gente, estamos de volta com o Sobretudo e o assunto por aqui é a moda verão. Com a gente no programa dessa semana a Priscila Guimarães e o Ivo Rodrigues, que são estilistas e trabalham aonde vai ter? Na Biclay. Muito bem. Uma empresa que eu adoro, né? Não sei porquê. Não sei porquê. Não sei porquê que eu gosto tanto. Ivo, vamos falar sobre acessórios masculinos? Eu estou vendo aí que o seu sapato é vermelho, né? Deixa eu levantar aqui. Levanta aí. Mostra aí o teu look. Gostou? Gostei. Biclay também, né? É sim. Está de parabéns. Aí me fala aí, o meu é azul, você é vermelho, eu tenho notado que os sapatos deixaram de ser marrons e pretos, né? O homem decidiu aderir nessas cores mais berrantes, digamos assim, nos sapatos. Mais estilosos. Mais estilosos. Eu diria que é uma maneira de expressar. A gente tem vivido muito um período da mudança, tanto do homem quanto da mulher, né? As cores são mais expressivas, né? Os acessórios. O homem tem mais modificado o seu guarda-roupa. Aquele sapato preto, aquele sapato marrom. Então, esses dogmas, essas regras que... Não existem mais. Não, não, não. Elas estão sendo, vamos dizer assim, transformadas. E vamos mostrar mais exemplos. Tem mais exemplos aqui. Mais desfile pra gente, né? Pra vocês que estão em casa aí, ficarem antenados com a moda verão. Olha aí, mais um modelo. Me diga uma coisa, sobreposição vai ser muito presente também? Muito, muito. O homem gosta de sobreposição, tanto no inverno quanto no verão. A camisa manga curta, ela tá sendo muito aceita pelos homens. Tanto estampadas quanto o xadrez, que é um clássico. E ela tá bem estruturada no corpo dele. Sim. Ela tá bem próxima, né? O corpo. Ele tá com a camisa por dentro estampada. Como ele tá em forma, fica muito bom usar a estampa por dentro e a camisa por fora. E se for gordinho, se for barrigudinho, não faço forma. Ele usa uma lisa por dentro e uma estampada por fora. E aí ele vai formar uma linha vertical. E sem esquecer dos acessórios, né? É, muito bom aí. Os acessórios e as pulseiras que cada dia mais ficam mais presentes no guarda-roupa masculino. Obrigado, querido. O Oriente tá bem presente, né? É. Isso é um kimono, Priscila. Isso é um kimono que você pode usar com qualquer roupa, ou shorts, vestidos, principalmente calça pro seu dia-a-dia. Se quiser também pode usar na praia, como saída de banho. É bem versátil. E ela tá utilizando uma longue masculina. Isso, é isso que eu ia falar agora. Masculina, né? A longue masculina virou um vestidinho curto pra ela. Isso. Por sinal, as características dessa longue, né? Regata. Falando do perfil de cada um, como nós comentamos aqui. A gente encontrou os modelos, né? Por sinal, parece até que foram pessoas que já foram analisadas. Escolhidas, mas não. Ele, por exemplo, no vestir da roupa, ele se identificou com a peça. Mostra aí essa estampa pra gente. É o quê? É uma Ori? Não, né? Isso é um calendário Maia. Calendário Maia. Olha aí, que legal, gente. Muito bom. Olha aí o calendário Maia. E é um estilo street pra um jovem, né? Assim. É um cara mais... É, descolado. Descolado, gosta de skate, né? Tem muita gente que gosta de skate, que fica muito legal, porque é confortável, né? Como uma luva pra esse rapaz que é skatista. Muito obrigado, querido. Você tem um recado pra mim agora, não tem? Tenho, tenho sim. Chegou a hora da gente dar aquela paradinha agora pra um recado muito importante da hipnose. Vamos ver as opções da semana? Cada peça linda. Olha aí comigo. Chegou a hora de falar um pouco sobre a hipnose e acessórios. Na hipnose, você encontra acessórios que completam o seu look e te deixam ainda mais bonita e cheia de estilo para curtir a balada e ficar elegante do dia a dia. Bijuterias diferenciadas, vendas no atacado e varejo e condições especiais de pagamento. Faça como eu. Use as lindas peças da hipnose e acessórios e simplesmente arrase. Lojas em Caruaru, Recife e João Pessoa. Tá vendo aí, Wagner? Tem que estar na moda de todo jeito, né? Na roupa, nos acessórios, tem que estar sempre pra frente e ser bonita. Pois é. E toda semana você mostrando pra gente essas opções fantásticas. Todo mundo fica na moda aí toda semana. Ah, com certeza. Dá uma passadinha lá na hipnose que vale a pena, hein? Faça como eu, faça esse investimento. Compre. Na era compra tudo, viu? Tá sempre aqui fazendo a feirinha toda semana. E olha, gente, vamos pro breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta falando de mais verão, de mais moda pra vocês. Porque esse assunto rende, viu? Então sai daí o Sobretudo Volta Já. Música Entre pancadas de chuva e muito calor, o verão já está se formando. E pra ficar elegante nessa estação, a gente continua esse bate-papo sobre moda. Você ainda tá na dúvida o que é que tem que vestir, né? O que é que pode vestir no verão? Pois é. E sabe qual é a minha dúvida agora? É saber o que fica sempre no verão e o que a gente bota pra correr. E aí? Desafio da moda. As listras. Listras ficam sempre? Ficam sempre. As estampas florais e folhagens. Certo. Principalmente folhagens. Que aí você pode usar ela no inverno e no verão. Certo. E compre sempre uma peça que vista bem, com qualidade, sabe? Porque aí vai durar por muito tempo. E o que é que a gente não usa mais, Ivo, durante essa temporada? No verão, o que nós não usamos mais é aquilo que nos traz desconforto. Porque reinventar... Ah, eles são muito bonzinhos vocês. Vocês estão muito... Reinventar. Reinventar. Bem políticos eles, né? A palavra do verão é conforto. Gente, é porque não existe regra. Não existe mais regra. Mas olha, deixa eu discordar disso. Não, tu concorda? O preto, ele diminuiu. Tem que ter regra, senão não existiria a moda. Sabe por quê? Eu concordo. Mas a moda somos nós, Valinho. A situação do uso, né? A lei do uso e desuso, vamos dizer assim, ela se aplica no determinado momento que você não está se sentindo mais com aquela peça. Mas que as reinvenções dentro das estações... Vamos supor, as cores mais fortes do inverno, quais foram? O cinza, o preto, o gordão. Eu devo usar cinza no verão? Sim. Pode ser usado. Ele entra muito no mesmo. Mas o preto eu uso também? Você usa menos, mas pode usar. Olha aí, começou aí um tom de regra. Começou um tom de regra. Use menos por uma questão. Porque veja, se a gente lança para o povo de casa, que não existe regra nenhuma, que vale ser feliz, o que importa, tal, tal, tal. A nossa função no mundo da moda de informar e de chegar para dizer assim, você como estilista vai ditar isso, isso é o que vai se vestir agora. Tem que ter alguém que mande no barco. A carta na manga... Ou mande. Ou ao menos diga assim, eu acho que deveria ser assim, mas você quem sabe. A carta na manga é a composição. Ah, olha aí. Porque no verão, é claro e evidente que eu não vou estar usando peças pesadas. Isso. Mas à noite, eu tenho permissão para fazer composições mesmo com um blazer. Um blazer. E uma peça mais leve por baixo. Mais clara. É. Mas também no material. Eu vou estar usando um blazer e eu quero ser algo mais fashion, mas também numa pegada mais à vontade. Eu não vou pegar um casaco de couro e colocar numa praia para ir para tomar um... Eu não vou usar um apolo de algodão, por exemplo, com um blazer. Não vai ser uma regra eu ter que usar. Também não vai ser uma regra eu ter que... Ah, não cabe no verão. Posso reinventar? Posso. Mas é contemporâneo dentro que cada uma é. Certo. No verão. Sim. Só que eu estou de preto com estampa. Que é uma transparência. É verdade. Mas aí eu poderia também usar um look total preto. Sim. Eu amo preto. Eu gosto de usar preto, entendeu? Mas aí eu posso usar um casaco. Posso usar brilho? Posso usar. Ok. Entendeu? Posso usar metalizado. São cores clássicas, né? Preto, branco. Como estamos num momento onde as pessoas, no dia a dia, estão utilizando e montando os looks e fazendo a sua moda, o que você quer. Então, por isso que eu falo assim, que não tem uma regra específica, sabe? Mas aí a gente tem modelagens que estão em alta, como os godéis, uma estampa vick, que está muito na moda agora, que é o xadrezinho pequenininho. Sim. Então, é uma peça que você, assim, vai incluindo o seu guarda-roupa. Tipo assim, tem que ter no meu guarda-roupa uma estampa vick para esse verão. Tem que ter um floral para esse verão. Tem que ter um godê para as mulheres, de ombro a ombro. Legal. Vestilho ciganinha, né? É. Então, assim, é adaptar. Mas que você não vai usar mais. Eu acredito que essa questão do conforto tem que ser prezada mesmo, né? Porque o calor realmente já é uma coisa meio desconfortável, né? Aquele calor, aquele abafado. E aí, se mesmo assim você está com uma roupa que lhe deixa agoniada, que não cai bem em você, ou apertada demais, que deixa um desconforto, aí é o desconforto dobrado, né? Porque no frio geralmente não, agora o calor realmente deixa a gente um pouco agoniado, eu mesmo fico. O calor não gosto muito, não. Olha, vamos a mais looks de verão? Vamos sim. Vamos lá. Vamos lá. Vamos entrar com nossos modelos. Olha, a gente tem mais um look aqui. Me falem desta composição, é mais uma sobreposição, não é? Sim. E aí a gente entra com uma pegada mais leve. Ele está usando uma regata por baixo, né? Um detalhe aí, ó. E como a gente estava falando também, a camisa de tecido, né? Eu poderia dizer que em outras situações era uma regra para se usar só no inverno. Aí a gente vê que o tempo vem mudando, que não é assim. A gente pode fazer adaptações. E aí está um look casual. Usando ela aberta, mostrando estampa. E ele pode associar isso daí para outras situações também. E o que ele usou aí também, que vocês usaram, né, para o modelo aparecer aqui no programa, foi que a camisa, ela tem uma ligação de cor com a estampa da de tecido. Sim. Assim, a regata. Então é muito importante, quando você for formado no seu look, ter essa ligação de cores, né? Esse look tem uma conversa do tom sobre tom. Certo. Eu posso fazer um contraste aqui em cima, posso. Mas eu tenho que me preocupar com a parte de baixo. De baixo, né? Para não ter uma briga e não criar muitas cores dentro dessa composição do look. Priscila, shorts, vocês estão mostrando o joelho agora? É tendência? Sim, tendência é o short mais solto e dobradinho na barra, para mostrar um pouco de perna, né? Isso é uma pegada europeia, né? É um look para o dia a dia, a cintura alta que continua muito forte. As mulheres realmente gostaram muito dessa modelagem. Ficou o guarda-roupa. E é muito bom, né? Porque aí fica... Fica com a cintura, né? É verdade. Você veja uma forma. Fica com tudo em cima. Eu estou vendo aí que tem uma mistura de estampas, né? Tem listras, tem floral. Tem listras de floral. E é um tecido diferenciado. É mesclado também, né? Mesclado também. Então aí realmente você vê essa mistura, né? Que isso é que fica legal. Mas assim, seguindo a regra das cores, né? Que aí ficou uma composição muito bacana. O detalhe da gola que tem uma pegada esportiva também. Esportiva, que está muito em alta. Obrigado, querida. É isso aí. Muito bom. Olha aí. Você falou seguindo as regras das cores. Olha aí que tem regras, tá vendo? Eu estou certo, rapaz. Tudo na vida tem regras. Se não... Mas a gente faz as regras. E o terceiro modelo? Gosto de conversar, dialogar. O terceiro modelo está aqui. Vou me levantar. Olha aqui. Eu estou vestido de Biclay. Então olhem para mim. Eu sou o modelo mais bonito do programa, né? Olha aqui. É para essa câmera. Aqui, ó. Eu estou de quê? Uma estampa. Fala aí da minha roupa, minha gente. Fala. Você está usando um look que se eu não conhecesse você e olhasse para a sua roupa, eu poderia dizer que você é uma pessoa que hoje, com esse look, está procurando leveza. As cores, elas falam, né? São cores leves. Uma pessoa leve, uma pessoa boa, bacana. E o sentido dessa estampa, né? Quando a gente vai desenvolver no pensamento da coleção, como eu falei antes, o que vai ser colocado como acessório, como estampa, as cores, elas têm que ter um propósito, têm que ter um significado. E isso é algo que quem trabalha dentro do conceito de coleção, tem que ter uma linguagem voltada unicamente para a coleção. No caso da nossa coleção, né, Priscila? Que é a Holiday. Holiday. A gente explorou muito, como Priscila falou, a Índia, né? A questão oriental também. E aproveitando aquela festa holly. E a Índia, ela traz muitas coisas, muitas cores, muitas histórias. E nesse Taj Mahal, que é muito conhecido, né, na nossa análise, a gente percebeu uma história muito interessante, né? E é justamente o que as pessoas buscam hoje, que é o sentimento. Certo. E o Taj Mahal, ele, na verdade, parece um castelo, né, mas ele foi construído sobre um túmulo. E esse nome Taj Mahal, ele vem da pessoa que foi sepultada sobre esse túmulo. O nome verdadeiro era Mun-Taz Mahal, que significa joia do palácio. Então, era assim que o rei, né, a pessoa, o amado dessa mulher, chamava ela. Esse não era o nome dela. E foi dado a esse monumento, que é uma das sete maravilhas do mundo, né? Do mundo. O Taj Mahal, deixa eu mostrar aqui de novo, o Taj Mahal. Mostra aqui. E ele é conhecido também como a maior prova de amor, né? Olha aí. Tá vendo? Porque quando essa pessoa... Namore alguém que construa algo pra você, assim, em vida, e não na morte. Case com alguém que construa um palácio pra você enquanto você tá viva, viu, minha filha? Porque senão, depois de morro... Depois não adianta de nada. Depois não adianta de nada. Vamos falar de uma história mais bonita ainda, que é a campanha Holiday, da Bicley. Roda aí o filme que tá fantástico. Bombando. O que a vida tem de mais valioso? A gente não pode comprar, nem vender. Guardar até que pode. Mas o melhor mesmo é compartilhar os melhores momentos. Esvazie a mente e viva mais leve. Holiday Collection Bicley. Venha conhecer. Muito bom. Priscila, você participou, né, dessa produção do filme? Sim, participei. Até porque pra dar aquele toque, né, da estilista que viu a coleção esses meses todos. Muito bom. E olha, pessoal, agora nós vamos pra um dos quadros de maior sucesso nas redes sociais. E por aqui também, viu? O De Carona com Tiago Lagos. E ele entrevistou o cantor Geraldinho Lins. Roda aí. Olha, Wagner Inaiara, o De Carona com o Tiago Lagos. Está muito especial, viu? Vamos dar uma carona ao cantor e compositor Geraldinho Lins. Alô, minha galera. Vou de carona com esse cara aqui que eu gosto muito. Passear pro Caruaru e lembrar muita coisa boa. Vamos embora? Não pare não. Não pare não. Vamos embora. Vamos andar. Mas deixa eu estar em gratidão ao cantar a patativa, outro sol já vai nascer. Vou ter nada em minha mente, cantar outro repente, vou tentar te esquecer. Mas deixa eu estar em gratidão ao cantar a patativa, outro sol já vai nascer. Tem nada em minha mente, cantar outro repente, vou tentar te esquecer. Meu amigo Geraldinho Lins, muito obrigado por assistir. Você pega uma carona comigo. Privilégio. Aqui em Caruaru. Caruaru, muito especial. Caruaru onde eu morei, né? Onde eu curti aqui muita maloqueiragem no bom sentido aqui na obra do Campo do Central. Na ampliação do Campo do Central, não na construção. Na primeira, naquela, uma grande obra que aconteceu. A gente vinha brincar muito por aqui. E já são 27 anos de carreira, Geraldinho. Acho que é um momento que você vive muito especial. São 27 anos de carreira e não é muito fácil não, né? Se manter num mercado de sucesso. Pois é, são 27 anos de carreira voltados para essa boa música que a gente gosta, uma boa música para o nosso forró, para a música brasileira, né? Então eu fico muito feliz em ter chegado aos 27 anos de carreira, me sentindo um pouco mais amadurecido, né? Podendo trabalhar da maneira que eu gosto, da maneira mais criteriosa possível. A gente sabe que o mercado muda muito, as tendências mudam muito, as modas são muitas modas. E eu já vi muitas chegarem e irem embora. É assim, eu já estive presente em vários processos de música, de momentos musicais e de moda em todo o país, né? E tirando também isso, fora o Brasil, as nossas turnês pela Europa, né? Em janeiro, né? Que você falou. Em janeiro eu volto à Europa, mas o ano passado... Todo ano, né? Todo ano. Já teve ano... Geraldinho Internacional, né? Já teve ano que eu fui duas vezes para a Europa, né? Lá, graças a Deus, existem mais de 20 festivais de forró. Geraldinho, e pelo ritmo, o ritmo shot, baião, esse forró gostoso que tem no seu show. Você, assim, já quis incrementar, colocar essas músicas de moda do momento? Ou você nunca pensou em tocar essas músicas? Não, eu toco, eu até toco. Tem muita música, assim, do Wesley que eu curto, de Aviões que eu curto, né? Essa aí é da onda do sertanejo hoje que tá... Algum de sertanejo eu toco também, mas eu coloco na minha vibe, como diz a história, eu boto no meu ritmo, né? Eu acho que a música boa, ela tem que ser tocada. E esses artistas, né? Não é à toa que o sertanejo tá fazendo sucesso no Brasil todo, não é à toa que o Wesley tá fazendo, o Aviões faz há muito tempo. Eu tenho em casa um termômetro maravilhoso, que é a Maria, de 13 anos, ela diz, ó, pai, bota essa música no teu repertório. E já quer ser artista, né? E já quer ser artista, né? Eu disse, ela vai estudar primeiro. A vocês que querem ser artistas, jovens, ser artista é massa, mas trabalha igual o seu pai e sua mãe trabalham, viu? E outra coisa, eu passo muito tempo fora de casa, tenho que dormir fora de casa, tenho uma série de coisas que tem que cuidar da voz, cuidar da imagem pra poder aparecer bem feliz nos cantos. É isso que a gente procura fazer. Mas o que eu tava dizendo é isso, eu adoro todo tipo de música, eu escuto todo tipo de música, eu escuto samba, eu escuto rock'n'roll, eu gosto do rapa, eu gosto de música internacional. E tudo isso é que me alimenta pra fazer o meu forró, né? É tanto que eu gravei no meu disco ao vivo agora, recente, que tá aí, que tá inclusive no suamusica.com.br, pode ir lá e baixar, Geraldinho Lins, ao vivo, no Manidec, ao vivo em Olinda. Tem música do Nath Roots, tem música do Lulu Santos, no meu repertório, tem música do Cidade Negra. E esse eu vou baixar. Pode baixar que tá, graças a Deus, tá lá bombado, viu? Tá lá bombado o disco. Então, é isso que a gente pega pra ornamentar e deixar o forró mais pra frente, mais animado, mais bonito, dançante, que é a prioridade. É dançar e você se apaixonar. Porque, inclusive, dia 24 de setembro, a gente tá gravando ao vivo o nosso CD promocional de carnaval, com muito freio, muita música pernambucana, em Bizerros, no bloco Acorda Cachorro, entendeu? No trio Asas da América. Já pra preparar o final de ano aí, o verão, e preparar o carnaval. E o Galo da Madrugada, como você falou, o maior bloco do mundo. Pra mim é uma honra, já tô aí no décimo ou décimo primeiro ano consecutivo. Realizei um sonho e realizo todo ano, saindo ali. Eu me sinto o maior artista do mundo, me sinto o cara mais contemplado do mundo, poder cantar num trio elétrico pra milhões de pessoas, não só as que estão lá presentes, mas através da mídia a gente vai pro planeta todo, né? Então é muito valoroso isso. Eles reúnem vários artistas, né? Do forró, do rock, acho que é um encontro musical, né? É como o Rock in Rio. É uma marca hoje que é o Festival da Música. Eu acho que tem muito disso lá no Galo da Madrugada. Eu já fui diversas vezes, cansei de encontrar você lá. Foi maravilhoso. Vários encontros que tivemos lá, eu no camarão. Então é um calor imenso. É, é só um ingrediente. E acho que pra vocês lá, só eu passando aí, tem um ventilador lá, um ar-condicionado, mas aí você tem que estar bem preparado. É um ingrediente que faz parte do carnaval, faz parte do Gado da Madrugada. Pô, Geraldino, e tem algum plano aí, novidade pra você, algum DVD que vocês esperam lançar em breve? Sim, sim. A gente tá no projeto agora, juntamente com todos lá lá, meu empresário da Luan Promoções e Eventos, Rogério Paz. Estamos com um projeto muito bacana, que é o projeto da gravação do quarto DVD, que deve acontecer ainda esse ano. A gente vai tentar gravar. Estamos programando pra gravar ainda esse ano uma super festa. Aliás, você já tá convidado. Vocês também estão todos convidados pra irem. A gente vai divulgar, naturalmente, aí em todas as redes sociais, a gravação do quarto DVD. É o nosso quarto DVD. E com um repertório assim, bem pra cima, bem dançante, bem alegre, bem feliz. Geraldino, eu queria saber de você, aquela música que marcou, assim, que você disse, Poxa, agora estourou a carreira, agora eu tô feliz. E daqui pra frente é uma nova história. É, sem dúvida nenhuma foi Amor do Sertão, né? Amor do Sertão é uma música que, no bom sentido, me persegue e que mudou minha vida pra melhor, né? Que é o... Mas deixa estar em gratidão ao cantar da patativa Outro sol já vai nascer, eu vou tirar de minha mente Cantar outro repente, nunca vou te esquecer Cantei demais, canto demais, todo ano. Essa não pode faltar no repertório. Todo ano eu canto essa música em Caruaru e é uma música que faz parte do meu repertório, faz parte da minha vida e eu faço questão de tocá-la sempre, faço questão de dividir. Muita gente sempre me pedindo, muita gente sempre me solicitando essa música e eu fico muito feliz saber que uma música minha faz parte da vida das pessoas, né? E a empresa que toma conta da sua carreira é a mesma que toma conta do Wesley Safadão? Magníficos. São grandes artistas e você tá lá no meio deles. Tô, tô na Luan há mais de 15 anos, tô com o Rogério Paz, com o Luiz Augusto, com a turma que, graças a Deus, tem um carinho muito grande por mim, cuidam muito bem da minha carreira, cuidam da minha família também, do meu produtor, Fred Moraes, que tá comigo há muitos anos também, que começou o projeto de Geraldinho Lins comigo. Então, assim, isso tem sido pra mim um acolhimento, isso me deixa muito tranquilo pra que eu possa trabalhar, isso me deixa feliz e tranquilo pra que eu possa ensaiar. Eles dizem, vai cuidar da música que a gente cuida do resto, entendeu? Pois é, esse foi mais um de carona com o Tiago Lagos, muito especial, ao meu lado, o meu grande amigo, o cantor e o compositor Geraldinho Lins. Queria agradecer, Geraldinho, de coração. Obrigado, meu irmão. Sucesso. Teve no lado da capital pernambucana para uma entrevista muito especial pra vocês aí em casa. Valeu, gente, obrigado por tudo. A gente se encontra, não pare não. Vá no arroba Geraldins, arroba Geraldins, no nosso Instagram, saiba tudo e a gente vai estar sempre juntinho. Eu vou estar sempre pertinho de você. Não pare não. E esse foi mais um de carona com o Tiago Lagos. Até a próxima semana, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Tchau, gente. Esse ronda aqui é massa, viu? Gostou? Massa. Vamos comprar, né? Vamos comprar. Eu já sabia Que um dia senti de saudade sua Pedi a rei todo dia aquela lua Me inspirava em teu olhar para cantar E o aconchego E teu chamega agora só era lembrança Rapaz, não vinha o jeito era entrar na dança Queria te esquecer para nunca mais sofrer Mas não é assim Ninguém manda em coração apaixonado E o de carona com o Tiago Lagos tem o apoio da Caruaru Honda Vá para a Honda Caruaru conquistar o novo Honda WR-V O design robusto e a versatilidade do SUV Que chegou para fazer história O novo Honda WR-V vem com um exclusivo conjunto de suspensão Amplo espaço interno, luzes diurnas em LED E na versão EX-L ainda vem com multimídia, multi-touchscreen e seis airbags O novo Honda WR-V é o SUV compacto feito para você Que procura conforto e estilo diferenciado Faça já um test drive na Honda Caruaru Na Avenida H Menor Magalhães Sempre uma simpatia, né? O Tiago, os seus entrevistados Com certeza, com certeza Muito legal mesmo esse quadro E o Geraldinho também é um querido Caruaruense de coração Abraço, querido, beijo para você Priscila, Ivo, que bom conversar com vocês sobre moda A gente está muito feliz Mas antes de me despedir Eu queria pedir que nossos modelos entrassem na passarela Se teve desfile, tem fila indiana aqui em Serra Todo desfile Olha quanta coisa bonita, gente Muita cor A índia presente Estampas, né? Estampas, o kimono, listas Tudo que a gente aprendeu aqui Pois é, muito bom Parabéns, obrigado a Fabrício Gomes Pela sua liberação aqui dos modelos, né? A agência do Fabrício sempre está com a gente aqui no Sobretudo Com certeza Meninos Muito obrigado Obrigada Sejam bem-vindos sempre à TV Jornal e à Família SBT Obrigada Eu agradeço em nome da Bicla e de todo mundo Que faz essa empresa ser tão... Algo desejado, né? É Muito bom Olha pessoal, eu queria encerrar o programa de hoje Com o pensamento de um estilista Muito famosa no mundo inteiro A Coco Chanel Ela dizia que O preço da elegância é terna vigilância Então, vigia e cuida Beijo pra vocês Até semana que vem Tchau, tchau Tchau